Um cão atacou um homem na porta de casa. Tudo foi gravado por câmeras de segurança. O Divino Rufino tem as informações sobre esse caso pra você. 20 dias após o ataque, o homem, de 39 anos, que prefere não ser identificado, ainda convive com fortes dores. Eu fiz uma série de sessão com antibiótico durante 15 dias. Tomo ainda vacina, eu tomei 4 doses, vou tomar mais 3 doses. Tomei o soro, tudo isso pelo pessoal da epidemiologia. O ataque partiu de um cão da raça American Bully, no setor Cândida de Moraes, em Goiânia. Um circuito de segurança registrou tudo. Fui olhar o ponto de comércio, que eu tinha interesse em estar alugando, e o proprietário do ponto de comércio mora nos fundos. E ao chegar no local, o portão estava aberto, como ele tem costume de criar os cachorros dele na rua passeando. Os cachorros correram atrás de mim, eu voltei, e depois, quando eu chamei novamente, o portão já estava fechado. Ele abriu o portão dizendo que os cachorros eram mansos, que eu não precisava de me preocupar. E ele abriu o portão pro cachorro sair, e o cachorro já saiu e já me atacou. Ele mordeu meu abdômen, e eu atravessei a rua lutando com o cachorro, caí no meio de dois carros, e ali eu fui atacado, e por uns 40 segundos eu fiquei lutando com o cachorro entre esses dois carros. A vítima conta que o dono do cachorro nada fez para ajudar, e relata como conseguiu se livrar do animal raivoso. Quando ele ficou fixado no meu abdômen, eu consegui fazer um giro segurando a cabeça, e ele soltou, porém, trazendo ferimentos muito graves, e aí quando ele soltou, ele grudou na minha virilha. E ao segurar a minha virilha, ele ficou ali mordendo, e ficou com a mordida presa. Eu também consegui fazer o giro e soltar. O morador de frente me deu socorro e me levou para o hospital. O homem afirma que, além dos ferimentos, sofreu também prejuízos materiais. Durante o ataque, perdeu a aliança e teve um tênis rasgado. Segundo ele, o dono do cachorro jamais o procurou para oferecer ajuda, ou mesmo pedir desculpas. Minha indignação foi porque eu entrei em contato. Entrei em contato para nós fazermos um acordo, porque eu perdi coisas materiais, e para ele me pagar medicação de urgência, porque eu precisava de custear uma medicação cara. A vítima também está indignada porque descobriu que os cachorros continuam circulando pelas ruas, colocando a vida de outras pessoas em perigo. A vizinhança lá já foi várias vezes buscar ajuda, solicitar ajuda, inclusive até com ele mesmo. Inclusive tem nos vídeos das câmeras de segurança local, de pessoas que filmaram, os cachorros dele passeando livremente na rua. Eu tenho as imagens dos vídeos minutos antes, os cachorros dele passeando na rua, parando o trânsito, os carros parando por causa dos cachorros. E inclusive antes de eu ser atacado, uma mãe com um bebezinho de três meses pega a criança, coloca no carro e sai. Quando ela sai, eu passo na rua e o cachorro me ataca. Ele é um cachorro que jamais pode estar na rua sem focinheira. E a irresponsabilidade de tratar com tamanho e normalidade um ataque, como foi, e ele criar livremente os cachorros passeando na rua. American Bully, Pitbull, Rottweiler, muita gente considera essas raças de cães perigosas e até violentas. Mas os médicos veterinários afirmam que a raça por si só não determina o comportamento de um cachorro. A gente lida com muitos animais como esses que são muito amorosos, que são muito tranquilos. É importante lembrarmos que nesse relacionamento o tutor é quem realmente é quem coordena as regras. Se você está passando por uma situação em casa em que o seu animal, você tem dificuldade de contê-lo, de colocar uma coleira, você tem dificuldade e ele às vezes rosa para você ou tenta te agredir, algo errado está nesse relacionamento. Você está às vezes deixando com que a agressividade desse animal, independente da sua raça, seja maior do que a educação que você está dando para ele para conter essa agressividade. O caso foi parar na polícia. O homem que sofreu o ataque quer que o dono do cachorro seja responsabilizado pelo ocorrido. Eu só espero justiça, eu só espero que eu seja ressarcido de tudo que eu perdi, tanto psicologicamente, quanto fisicamente, quanto materialmente.